Música Estado lá com credibilidade e rodei-controla a arte marciais, também membro, governo balão, envolve a laran. Presidente da República, José Ramuzor Tahateten, da ONU, Zovem Sira, continua a criar instabilidade e a raílaran no Estado lá com nona credibilidade e rodei-controla, também membro, governo balão, inclina e a arte marciais. Primeiro, responsabiliza o líder Sira. Se é responsável da organização ruma, tem que ser responsável do comportamento do membro Sira. Então agora a Oretina señalou, líder Sira Arte Marcial, lá simo a responsabilidade legal, criminal, para ser membro do comportamento. Tem que ir a lei ida que for sanção da organização rássica. Mas nessa, quando a equipa de futebol, membros, Sira, comportamento ladíaco, atuí-la lei, atuí-la regra, ética, desporto, união, o clube não é esta sanção, bote, arte marcial, lei, reliu sanção. Também, se calhar, membros do governo balão, a parte do grupo Arte Marcial. E a fula em agosto, dinanê, mostrou o confronto entre a organização Arte Marcial no Ritual Sira e a capital dele, anessa em Vila Verde, Raikoto, Beto, Matadoro, no Campo Alor, onde resulta a comunidade em uma nossa sanjeta nestraga. Selena López, Agostinho da Costa, Gêmen.